Olá, está no ar o MPTV, um programa do Ministério Público do Maranhão em parceria com a TV Assembleia. E no programa de hoje você vai ver, Escola Superior do Ministério Público promove curso de especialização de governança e gestão da estratégia. Nas ruas da capital, a população pergunta e o MP responde. Evento com educadores em Porto Franco debate principais problemas da educação brasileira. E ainda, Ministério Público instaura inquérito civil para acompanhar a situação da barragem do rio Pericumã em Pinheiro. Está no ar o MPTV. No último dia 11 de fevereiro, o cabo de uma das comportas da barragem do rio Pericumã em Pinheiro se rompeu e alagou boa parte dos bairros do município. Mais de 200 famílias foram atingidas. O Ministério Público do Maranhão instaurou um inquérito civil para acompanhar a situação da barragem. Quem conversa conosco sobre este assunto é o promotor de justiça, Frederico Bianchini Joviano dos Santos, titular da comarca de Mirinzal e respondendo pela primeira promotoria de justiça de Pinheiro. Olá, promotor. Qual é a situação atual da barragem e a dimensão social com o rompimento desse cabo? Bem, no Ministério Público, a primeira e a segunda promotoria de Pinheiro, nós instauramos esse inquérito civil público para justamente identificar esse prejuízo, esse dano socioambiental e tentar resolver o problema. Estivemos reunidos na semana passada com a comunidade, a comunidade de pescadores, a população ribeirinha que vive na região e também com os órgãos municipais do meio ambiente e da assistência social. Então, a situação está aparentemente controlada porque um serviço paliativo foi feito e uma das comportas voltou a funcionar. Mas, durante o evento, nos dias 10 e 11 de fevereiro, a cidade, a parte baixa da cidade, que é a região da matriz, foi totalmente alagada, 200 famílias atingidas, mais de 100 pessoas tiveram que sair das suas casas, foram alojadas em ginásios, em abrigos. E a situação, e o córrego do Gavião também ameaçou o transbordar. E esse córrego, se ele transbordar, ele atinge até a parte alta da cidade, onde fica a promotoria, onde fica o fórum, o centro da cidade mesmo. Então, é uma situação muito delicada e muito grave. Então, nessa reunião, nós requisitamos alguma documentação técnica para embasar o nosso entendimento e estamos bastante preocupados, mas estamos acompanhando. A situação emergencial, as medidas emergenciais foram adotadas e agora o nosso objetivo é que o problema seja corrigido definitivamente, que a comporta seja reparada, as cinco comportas voltem a funcionar e tenha uma fiscalização eficiente para que problemas como esse não ocorra. Essa barragem foi inaugurada na década de 80 pelo extinto Departamento Nacional de Obras contra a Seca. Então, a responsabilidade seria do governo federal? Não, nós entendemos que não. Embora o Denox tenha construído a barragem, a fiscalização, a manutenção, ela deve ser do estado. Por quê? Porque o Rio Pericumã é um rio estadual. É um rio que banha apenas municípios maranhenses. Então, a gestão hídrica, a gestão do Rio Pericumã, ela compete ao estado do Maranhão. Então, o fato por si só de ter um equipamento da União ali no Rio Pericumã não isenta a responsabilidade do estado. Então, nós queremos que o estado assuma essa responsabilidade e, de maneira consensual, contribua com a solução definitiva do problema. A própria SEMA tem, inclusive, uma portaria que confirma a atuação do estado nesse caso, né? Sim, é uma portaria 132 de 2017, que ela regulamenta a lei federal das barragens. E é muito claro, o próprio estado, ao editar essa portaria recente, que é do ano de 2017, confirma esse nosso entendimento, de que as barragens dos rios estaduais devem ser fiscalizadas pelo estado do Maranhão. Então, no mínimo, houve uma omissão do poder público estadual em não fiscalizar essa barragem. Essa foi uma tragédia que poderia ter sido evitada se a fiscalização fosse eficiente. Nessa reunião, ficou constatado que realmente nunca houve uma manutenção nessa barragem? Ficou constatado que não havia a mínima manutenção. A barragem, os equipamentos, roldanas, cabo de aço, estão completamente sucateados. E pior, quem dava, quem abria, quem operava essa comporta eram os próprios moradores da região, pescadores, essa pessoa. Então, é um equipamento que pode, inclusive, acontecer um acidente de trabalho resultando em problemas, até um ferimento, alguma coisa assim. Tem pessoas que não têm a capacitação técnica, não têm os equipamentos de segurança operando essa barragem. O Ministério Público do Maranhão vai ajuizar alguma ação nesse aspecto? Bem, a gente sempre prioriza a solução extrajudicial. É uma solução de comum acordo. O primeiro passo é identificar os prejuízos que aconteceram e as responsabilidades na fiscalização e manutenção da comporta. Faremos uma, depois desse diagnóstico, faremos uma proposta de termo de ajustamento de conduta. E acredito que o Estado do Maranhão, o objetivo é um só, que é acolher e reparar os prejuízos dessa família. Tendo essa solução extrajudicial, não há necessidade de uma ação judicial. Agora, se, por ventura, o Estado não concordar, ou se omitir, ou insistir que a obrigação é da União, aí, possivelmente, pode ser ajuizado uma ação civil pública, mas esse não é o nosso objetivo no momento. Promotor de Justiça, Frederico Bianchini Joviano dos Santos, titular da comarca de Mirizal e respondendo pela primeira promotoria de justiça de Pinheiro, muito obrigada pela participação e pelos esclarecimentos aqui no MPTV. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. A lei Maria da Penha também protege o homem? Não, porque é uma lei que protege exclusivamente a mulher. E o homem, se for agredido, ele procura uma delegacia comum qualquer, porque a lei Maria da Penha não prevê que a mulher agrida o homem. O que tem que haver é uma relação de respeito. Não deu mais certo, cada um para o seu lado, cada um vivendo sua vida. Ninguém é obrigado a viver com ninguém. Iniciaram no dia 20 de fevereiro as inscrições para o curso de especialização em gestão e governança em Ministério Público. Quem conversa conosco sobre este assunto é a promotora de justiça, auxiliar da Escola Superior do Ministério Público do Maranhão, Carla Farias Vieira. Olá, promotora. Seja bem-vinda ao MPTV. As inscrições começaram na semana passada e os membros e servidores têm até quando para participar desse processo seletivo? As inscrições permaneceram abertas até o dia 8 de março. E eu já aproveito aqui a oportunidade para animar todos os servidores e membros do Ministério Público a vir estar conosco durante esses 12 meses, aonde nós nos propomos a repensar o Ministério Público a ter um momento de pensamento crítico sobre as nossas atividades e principalmente em face dessas demandas que só aumentam de uma estrutura interna que está ficando cada vez mais complexa e que nós temos que administrar isso e esse trato, esse tratamento com a sociedade e com os próprios órgãos de controle que sem sombra de dúvida nos cobram bem mais do que no passado. Como é que faz para participar desse processo seletivo? Basta que faça a inscrição no site, ali no site do Ministério Público nós temos o link que vai encaminhar para a plataforma da escola então a inscrição é praticamente toda eletrônica, mas também quem quiser pode ir diretamente à Secretaria da Escola Superior do Ministério Público que fica ali no prédio do Centro Cultural e pode fazer sua inscrição ali pessoalmente. Promotora, esse curso vai ser dividido em módulos, né? Como é que ele vai acontecer na prática e quais serão os principais temas tratados durante esses 12 meses de especialização? O curso é modular e ele é interdisciplinar. Interdisciplinar por quê? Porque nós pensamos que precisamos unir ao direito, ao conhecimento jurídico, outros saberes porque somente o direito não tem sido suficiente para responder às demandas da sociedade. Então esse curso foi um curso pensado para estudarmos direito, é claro, mas também para termos contato com a antropologia, com a sociologia, com a psicologia com a administração principalmente, com ciências contábeis, com ciência da informação que é importantíssima hoje em dia e com outros saberes. Então nós acreditamos que da mescla de todas essas faculdades mentais a gente possa sim chegar a respostas muito mais hábeis, muito mais competentes e desenvolver instrumentos e ferramentas que os promotores, procuradores e servidores do Ministério Público possam utilizar com maior facilidade para ter uma atividade, uma produtividade e uma eficiência ainda maior, com qualidade de serviço. O curso, você me perdoa, o curso ele é modular, serão 18 módulos até início no dia 15 e 16 de março, será o primeiro módulo com o tema Ministério Público Resolutivo. Nós vamos ter a honra de receber o professor Marcelo Goulart, que é promotor de justiça aposentado do Estado de São Paulo, autor de inúmeros artigos sobre teoria do Ministério Público. Então ele vai fazer esse, vai ministrar esse módulo inaugural e teremos os módulos seguintes, que serão 18 módulos do espaço de 15 em 15 dias. Então serão sempre as aulas sextas e sábados, sextas pela manhã em tarde e sábados pela manhã. A previsão de encerramento da fase teórica será no dia 7 de dezembro desse ano. Ou seja, a partir do 7 de dezembro, os alunos já vão estar habilitados a escrever o trabalho de conclusão de curso, que será no formato de artigo, que será posteriormente, servirá de publicação, de matéria de publicação para a revista do programa de pós-graduação. Promotora de Justiça, Carla Farias Vieira, muito obrigada pelos esclarecimentos aqui no MPTV. Eu que agradeço a oportunidade de estarmos aqui divulgando essa modalidade de formação continuada, que para a gente é muito importante. No próximo bloco, evento com educadores em Porto Franco, debate principais problemas da educação brasileira. É um instante só. O Ministério Público do Maranhão realizou no município de Porto Franco um evento com educadores que discutiu a realidade da educação brasileira. Sobre este assunto, eu converso agora com o promotor de justiça titular da 2ª Promotoria de Justiça de Porto Franco, Gabriel Sodré Gonçalves. Olá, promotor. Seja bem-vindo ao MPTV. Como foi que surgiu essa ideia de realizar esse evento? Uma das funções do Ministério Público é justamente primar por uma educação de qualidade. Então, nesse sentido, nós acreditamos muito no poder transformador da educação. E nesse primeiro momento, nós trabalhamos com a educação realizando sonhos, porque transforma vidas, o educador influencia politicamente, economicamente e moralmente esse aluno. E foi pensando nisso, numa aprendizagem de qualidade, que nós viabilizamos esse evento. Promotor, então o Ministério Público também não deve se restringir apenas a aspectos estruturais? Justamente. Essa foi a grande intenção do evento. Na nossa realidade, eu como promotor também da infância, venho observando um alto índice de violência, seja entre alunos, seja contra o professor, um alto índice de repetência, um alto índice de ausência escolar e reprovações, bem como uma dificuldade de concentração desse aluno. E aí, nós acreditamos que o Ministério Público não cabe apenas analisar aspecto estrutural. É preciso ter uma visão global do sistema educacional. É preciso analisar se tem merenda escolar, se tem transporte, se tem estrutura física, mas é preciso identificar o porquê desse comportamento atual desse aluno e o porquê até de você perceber professores sem motivação, professores amedrontados dentro da sala de aula. Foi por isso que esse evento contou com uma abordagem de inteligência emocional para tentar compreender essas problemáticas e apontar as soluções para uma melhor educação no nosso município. Qual a sua avaliação a respeito desse evento que foi realizado? Foi um momento bastante proveitoso. Uma prova disso é a participação dos educadores e dos professores. Algo em torno de 500 profissionais estiveram presentes no nosso evento e estiveram bem abertos à nossa ideia, que era justamente entender por que esse aluno hoje reproduz uma violência dentro de sala de aula. Será que ele vivencia isso em casa? Por que esse aluno hoje afronta aquele professor? Será que é porque ele não tem limites dentro da família? Ou até mais, por que esse professor hoje pratica as mesmas técnicas de 20, 30, 40 anos atrás? O que a gente quer da Oceane é justamente fomentar que essa ponte entre o professor e o aluno, essa ponte de conhecimento, ela seja uma ponte curiosa, uma ponte interativa, uma ponte atual, compactuada com o novo século que nós estamos vivendo. Porque aí sim, você vai fomentar esse aluno a uma maior participação em sala de aula, você vai motivar esse professor a dar a sua sala de aula e, consequentemente, você vai estar contribuindo para a realização do sonho educacional desse aluno. Por isso, o nome Educação Realizando Sonhos. E, nesse primeiro momento, teve um olhar para os educadores. Ou seja, os problemas da educação brasileira perpassam essa questão somente da estrutura do ensino, né? Sem dúvida alguma. Essa, hoje em dia, é a nossa principal constatação. O problema não é você reter o conhecimento. O problema é você agir conforme o conhecimento que você reteve. E nós partimos também do seguinte pressuposto. Educação de qualidade, aprendizagem que o Ministério Público deseja, ela nunca vai funcionar se nós olharmos exclusivamente para os educadores. Nós precisamos do tripé. Nós precisamos trabalhar os educadores, sim, motivacionando-os, mas precisamos agregar a família a esse processo e precisamos também trazer os alunos para essa sistemática. Aqui, não se está defendendo uma terceirização da educação. Porque, constitucionalmente, cabe a educação, além do Estado, mas cabe, principalmente, à família e à sociedade. E é isso que a gente quer. Tirar do papel essa ideia para trazer para a nova realidade do século XXI. E focando bastante no aspecto da inteligência emocional, nos aspectos comportamentais. Esse projeto terá continuidade? Sim. Como eu disse anteriormente, esse primeiro evento foi voltado para os educadores, mas nós estamos planejando já para o mês de março deste ano um evento voltado também para a família e os alunos. E é bom ressaltar que todos esses eventos estão sendo feitos em parceria com o município de Porto Franco, através da Secretaria de Educação. E contamos ainda com a colaboração de um técnico, que é o professor Igor Fagner, um coach educacional, especialista em inteligência emocional. E era isso que nós íamos mencionar. O evento contou com a participação do coach educacional Igor Fagner, e é com ele que nós conversamos agora. Olá, seja bem-vindo ao MPTV. Eu que agradeço o convite. Igor, como é que foi a participação desse público durante a realização desse evento? É um evento que, com certeza, vai ficar marcado na história do município. O feedback que nós tivemos foi bastante positivo, um número muito grande de professores, de profissionais da área da educação, onde a gente conseguiu fazer um formato de um mini treinamento, um pouco mais de duas horas de atividade, onde foi possível, nesse momento, trabalhar as ferramentas, tanto do coach educacional como da inteligência emocional. Qual a importância da inteligência emocional nesse processo? Na área da educação, nos últimos anos, vem crescendo muito, vem fortalecendo muito o trabalho da inteligência emocional. É possível perceber que, com a gestão da emoção, a gente consegue ter melhores resultados no processo ensino-aprendizagem. Os alunos conhecendo as suas emoções, os professores conhecendo também as suas emoções, e com esse conhecimento você consegue manter um relacionamento muito mais harmonioso. Quais são hoje as principais habilidades e competências necessárias para que o profissional da educação possa aperfeiçoar o conhecimento que ele já tem? É possível perceber a velocidade de informações que a gente vem vivendo ultimamente. Então, o professor não pode mais dar a mesma aula que ele dava há 20 anos, por exemplo. Então, a gente tem hoje a inteligência criativa, a gente tem hoje a inteligência artificial, com esse avanço da tecnologia, ele nos obriga, enquanto professor, a acompanhar a evolução do que está acontecendo. Então, você precisa de um professor mais criativo, um professor que tenha essa habilidade com a tecnologia para acompanhar, porque hoje os nossos alunos, cada um hoje tem um celular, que é um computador, onde ele já chega na aula com conhecimento prévio do que ele vai trabalhar. Um professor hoje com uma das funções de mediador das informações. Então, essas habilidades, essas competências, criar uma empatia, fazer o aluno ter um pensamento crítico a respeito do assunto, tudo isso proporciona melhores resultados. Qual é a importância do Ministério Público nesse processo? Por que o MP é tão importante? É, durante o evento foi possível perceber a credibilidade do Ministério, eu tive a oportunidade de estar lá junto com todos, e o feedback que a gente teve foi de credibilidade, de confiança no trabalho. Tenho certeza que um trabalho como esse, que serviu de projeto piloto, a gente vai conseguir levar a outros municípios, a população conectada com a responsabilidade que o Ministério Público tem hoje no município, eu acho que consegue alavancar essa ideia, fazer com que essa ideia tome uma proporção muito maior. Coach Educacional Igor Fagner, muito obrigada pelos esclarecimentos aqui no MPTV. Promotor, existe a proposta, existe a ideia de levar esse projeto também para outros termos do município de Porto Franco? Sim, o município de Porto Franco, a comarca de Porto Franco, ela é composta de quatro municípios. Então, nós fizemos essa primeira etapa no município de Porto Franco, mas existem outros três municípios que a gente pretende levar essa sistemática. E quem sabe, apresentar para a instituição como um todo, essa nova realidade de visão da educação com base na inteligência emocional, para, se assim for necessário, fazer um projeto institucional. Promotor de Justiça, Gabriel Sodré Gonçalves, titular da segunda promotoria de justiça de Porto Franco, obrigada pela participação aqui no MPTV. Nós agradecemos e estamos sempre à disposição para prestar todos os esclarecimentos para a população maranhense. Obrigado. Você assistiu ao MPTV e pode ficar à vontade para participar do nosso programa com críticas e sugestões. O nosso WhatsApp é 991 146529. Fique ligado, todas as segundas-feiras, às 7h30 da noite, com reapresentação aos domingos, 1 da tarde. Até o próximo programa.